A gente passou aqui no mercado, gente, terminei o vlog, né, e comecei outro, falei pra vocês, o primeiro caminho. Aqui a gente pegou um salgado pra lanchar, e linchada, ali tem palha italiana, pula de leite ninho? Não. Esse é uma banana ali, esse aqui é pra mim, Guaraná? Quero não. Shreppers? Não, essa aí eu não conheço. Ganada. Nossa, moia, eu nunca comi essa luta. E iogurte. Eu tô levando granola, eu gosto de comer com granola e Red Bull. Tá bom. Aí, aqui vai ser só isso mesmo, né. Lá tem bolacha, tem um pão de forma, isso tudo, gente, é porque tem um lugar que às vezes acontece de não ter lugar pra gente comer. Aí tem que ter alguma coisa, e esse caminhão, ele não tem cozinha, igual o outro. O outro tinha cozinha, né, eu cozinhava lá, já mostrei pra vocês, vídeo cozinhando. Mas esse ainda não tem cozinha. Então, não tem como a gente fazer nada. Nem um missinho hoje. Então, a gente compra assim, as coisas assim, e tem presunto e queijo na geladeira também, pra gente ter o que comer. Mas é isso, hoje não tem ninguém. Literalmente, ninguém. Não tem ninguém, ninguém. Olha. Olha meu marido ali e eu. E a gente já vai, porque a gente não pode chegar muito tarde, né. A gente tem que andar logo pra estar cedo na fazenda manhã. Fruta seca, né. Ah, igual aquela que o seu Jonas faz. Lá da maquininha do seu Jonas. Só que essa banana aqui, parece que fez foi queimar. Aquela máquina que desidrata. Hummm. Aqui tem muita variedade. Essa é a banana. Não. Mas é doce, eu não queria de doce, eu queria de sal. É doce com canela. Não, porque tem banana chips de sal, mas aqui não tem. E amendoim também não quero, não. Então, gente, agora nós vamos passar ali no caixa, pagar e vamos embora. Seguir viagem. Nós vamos pra Pará de Meu Deus ou Maranhão? Vamos Maranhão. Maranhão. Meninas, estamos aqui. Viemos almoçar. Nós já almoçamos, mas esqueci de mostrar pra vocês. Tinha mais gente também. Aí eu tava com vergonha de filmar. Vou mostrar pra vocês as plantinhas, gente. Deixa eu virar a câmera, porque essa película aqui é horrível. Olha isso. Doida pra pegar uma mudinha. Mas só que eu tenho medo de morrer, né, até chegar em casa. Olha. Aqui nós estamos na Serra do Centro. Que linda que tá as plantas dela. Essa aqui eu tenho. Tá grandona a minha. Olha. Essa aqui também eu acho que a minha é dessa. Eu acho que eu tenho uma dessa. Essa aqui eu ganhei a mudinha, mas não pegou. Aí tem outras ali, vou mostrar pra vocês. Essa é a minha cuca. Nossa, essa daqui tá linda demais, gente. Ah, essa daqui também eu queria, olha. Eu não tenho essa daqui também. Que linda. Que linda. A minha morreu porque eu tinha ganhado a minha amiga, da Valkyria. Quando eu fico em Goiânia agora morreu. Aí uma vizinha minha que era Goiânia me deu uma mudinha dessa e dessa. Só que essa daqui não... essa aqui pegou e a outra não pegou. Eu vi que aqui atrás também tem mais. Essa eu tenho, da florzinha vermelha. Olha, essa aqui é diferente. Achei essa aqui também tão bonitinha. Que folhinha linda. Essa aqui é capaz que é mais resistente. Essa acho que aguentaria. Vou levar a mudinha pela espécie dela, me parece. Ai, ela dá essa florzinha ainda. Olha que linda. Mas tem medo de medir ela e depois a mudinha morrer. Não sei o nome dessa daqui. Eu nunca tinha visto essa pequenininha. E ela tem bastante dela. Todo vaso tem dela, né? Ela deve ser fácil pra propagar. Mas ela tá com um... Com um negocinho, ó gente. Com a praga. Ó. Tá vendo? Mesmo assim tá resistente. Olha aqui, gente. Estamos aqui, ali é o asfalto. Aqui nós estamos no restaurante da irmã. A irmã que gosta de plantas igual eu. E aqui do lado tem uma... Uma... Borracharia. Borracharia? Borracharia? Borracharia. Uma cachorra ali. Gordinha aqui só. E agora nós vamos lá pro local de descarga. Mas... A gente deu uma parada ali pra ver se tinha alguma carga pra voltar. Mas a carga pra voltar só tem amanhã. A gente vai ter que aguardar, descarregar hoje e dormir por aqui. Aguardar até amanhã. O ruim é que não tem internet, sabe? Não pega nem o chip aqui, dá claro. Então aqui eu tô com internet porque eu tô no restaurante. A gente tem wi-fi. Mas não tem internet aqui. O ruim é só isso. Mas eu baixo muito vídeo. Eu baixei muito vídeo e aí eu fico assistindo quando eu tô mais entediada, né? Mas é só quando para mesmo que fica ruim. Quando o caminhão tá andando a gente se distrai, né? A internet nem faz falta. Um bebezinho ali na moto. Bom, eu vou ir pro meu esposo pagar e chamar ele pra gente arrochar o pé. Oi, gente. Chegamos aqui no local de descarregar. Já tem vídeo que eu já gravei aqui pra vocês. Se vocês forem ver vlog no mais antigo. A gente já descarregou aqui antes. A gente até ficou sentado ali debaixo daquelas árvores. Mas eu vou mostrar de novo porque tem muita gente que chegou agora no canal e não conhece, né? Aqui, gente, eles colocam esses varais aqui. É para os caminhões negros lavar as roupas. Alguns lavam as roupas aqui. A última vez que esse caminhão aqui tava pegando fogo atrás na fazenda lá, gente. Queimou muita coisa. E aqui, ó. Não vou mostrar direito porque tem gente, mas... Tem banheiro, tem cobertor. Tem um local aqui, né? De descansar aqui, ó. Com a carrete. Ficar na sombra, né? Dos pés de eucalipto. Aí meu esposo foi lá agora marcar a vez dele. E eu vou ficar sentada aqui na cadeira. Trouxe uma manguinha cortada ali. Comer manga com sal. E esperar ele voltar. E a gente vai ficar aguardando aqui até chegar a vez dele descarregar, sabe? E aí depois que tiver alguma novidade eu mostro pra vocês. Gente, eu voltei aqui só pra dar uma dica. Que eu olhei pro meu pé e eu lembrei. Tem seguidora que falou pra mim que... Que devido a ver eu viajando com o meu esposo se animarem. Agora estão começando a viajar com seus esposos também. Então vou dar uma dica útil pra vocês, gente. É a seguinte. Vocês comprem... Que é cheio de mosquito, gente. Que é exatenta. Uma chinela mais alta. Pra vocês tomarem banho. Porque a gente tomou banho em banheiro público. Porque todo mundo tomou banho, né? Banheiro de mulher. Então, às vezes, o ralo não é um ralo muito bom. Demora pra escorrer água. Então, assim, pra não ter nenhum problema de saúde. Você compra, então... Uma chinelinha assim, ó. Mais altinha. Essa aqui eu comprei no Mercado Livre. Porque eu não achei aonde eu moro. E aí... Ela nem é havaiana. Nem sei que marca essa chinela. Tá com talco ali. Eu não sei. Deixa eu ver aqui o nome. Alcalay. 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 Com o Y no final. Alcalay. E aí... Pra vocês não molharem o pé de vocês. Com a... Com a água suja. De banheiro e tal. Acho que essa é uma dica bem válida. E aí, amor. Marcou? Vamos lá. Vamos mesmo. Olha que é uma questão. Tem muito na frente? Não, né? Aqui não tem isso não. É só... Rapidinho. Tem que ver. Depende da força de vontade dela ali agora. É isso, gente. Agora a gente vai ficar aqui aguardando. E... Apreciando a paisagem. E os mosquitinhos tentando. Ainda bem, gente. Que... Eu ando com repelente. Porque eu tô com preguiça de subir no caminhão pra bater o repelente. Acho que aqui tem uns mosquitinhos do ar do tempo. Oi, gente. Aqui já é outro dia. Já estamos em outro local pra carregar. Aqui nós vamos carregar o que, amor? Soja. Aqui vai carregar soja aqui, gente. Esse aqui é o caminhão. Que eu não tinha mostrado pra vocês lá de fora ainda, ó. É a mesma cor do outro. É... Mesma marca. Praticamente igual, né? Caçamba também. Só que a caçamba desse aqui é mais curta. Eu não vi eixo, mas ele é mais curto. Tá sujo, né? Porque aqui não tem como, né, gente? A gente só anda mais no estado de terra. Mas tá aqui. Graças a Deus mais uma vitória. Mais uma conquista, né? Aí nós estamos aguardando aqui. Vamos almoçar ali, ó. Marmitex. Tá ventando muito, como vocês podem ver, gente. Olha. Venta demais. Se começar a ventar demais, vou comer dentro do caminhão. A gente tem nossas cadeiras. E vamos esperar. Mas é... A gente carrega hoje ainda. Tá vendo tudo certo? Ainda que nós vamos levar pra onde, amor? Pra Porto Franco e Maranhão. Aí vai levar pra Porto Franco e Maranhão. E aqui é o quê? Aqui é Maranhão também, amor? É. Também é Maranhão. Nós estamos em média de 120 km de balsas de Maranhão. É. Estamos próximo a Balsas. E aí, senhora? Oi, gente. Agora aqui já tá de noite. Não sei nem que horas são, gente. Tá escuro já. Deve ser quase sete horas já. Que o céu não tá totalmente escuro ainda. E a gente passou o dia aqui. Conseguiu carregar. Agora a gente vai tomar banho. Aproveitar o banheiro aqui, né? Do alojamento deles. E jantar também. A gente pediu outra marmitex. Tá esperando as marmitex chegarem. Aí pra gente tomar banho e jantar. Aí a gente vai seguir viagem por um pedaço. Aí depois a gente para pra dormir. Mas o dia aqui foi tranquilo. A gente ficou esperando, né? Mas graças a Deus deu certo carregar. Porque muitas vezes acontece a gente esperar o dia todo e não dá certo de carregar. Aí é bem ruim. Que aí sem ficar puto o dia. Já aconteceu várias vezes. Quando eu tô com o meu esposo. Quero fazer barulho no banho. Mas hoje deu certo. Então aí só vim situar vocês o que aconteceu aqui no nosso dia, né? Que eu mostrei pra vocês de manhã e agora eu mostro o finalzinho. Então só jantar e seguir viagem. E depois parar pra dormir e pronto. Terminou-se mais um dia. Na benção de Deus. Graças a Deus deu tudo certo. Tchau, tchau.